Você pode ouvir isso? A hora do sertanejo Está chegando no canal Olga do Brasil Bom dia, boa noite, boa tarde meus queridos brasileiros Meu nome é Olga, e sou russa? Russa que sabe sertanejo, né? Duas meses atrás aconteceu alguma coisa Apareceu música Quero Você Na Jeito Que Quiser E eu não fiz reação Como assim? Agora vamos resolver isso porque Maiara e Maraísa e Marília Mendonça Têm Trio O nome da música é claro que muito romântico Vamos! É parte do live É claro, nosso tempo Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Eles cantam com o amor natural Você ouça isso? Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Nossa, como eles fazem muito legal isso Como as vozes Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Vamos abrir as letras Quando você chega perto Eu me desconcerto Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Nossa, quanto paixão Né? Nessas letras Quero saber muito quem é autor da música E das letras também Elas são boas juntas Uma era imaraíça Tipo Irmãs Sim, eu lembro que eles cantam No No Tércia Muito chato Oba, oba, oba Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei E Marília, claro Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Vamos cantar juntos Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Por que tal curta? Eu achei maravilhoso Que lindo Eles fazem elogios Tempo para elogiar Ótimo Eu não sabia que Marília Mendonça Tem alguma música Juntos com Mayara e Moraísta Gente, que legal, né? Não sei o que você acha Na minha opinião Eles são muito bons Juntos com essa tripla Vamos escrever alguma mensagem Para elas Para cantar juntos mais Deixa o like para esse vídeo Inscreva-se no canal E vou ver você No próximo vídeo Beijo no coração Tchau, tchau Tchau